Começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Em Taubaté, o inverno chega com casos reduzidos de dengue. A Secretaria de Saúde do município reforça a necessidade de conscientizar a população sobre os cuidados com a doença. Com a chegada da estação mais fria do ano e a redução no volume das chuvas, a tendência é de indicadores mais baixos. Quem conversa conosco sobre isso é o José Carlos Cardoso, que é o coordenador do Centro de Controle de Animais Sinantrópicos. Ainda assim, é preciso ficar alerta. Com certeza. Mesmo na época do inverno, podem ocorrer ainda transmissões de dengue, zika, chikungunya. A atividade do mosquito baixa, a proliferação dele é mais lenta, mas não deixa de ocorrer. Então a gente tem que estar sempre muito de olho nisso aí. Quantos casos foram registrados de zika, chikungunya, dengue? Taubaté registra até o presente momento 27 casos de dengue autóctone, contraídos no próprio município. Quatro casos importados. Zika, nós não registramos casos nenhum esse ano. E chikungunya, cinco casos de chikungunya até o presente momento, todos eles importados. Recentemente vocês fizeram também a avaliação da densidade larvária. Qual foi o resultado? O resultado de abril foi de 3,5%. O índice de bretor de 3,5%. Significa que a cada 100 casas visitadas, 3 casas e meia, praticamente entre 3 e 4 casas, tinham larvas com recipientes, tinham recipientes com larvas do mosquito Aedes aegypti. Esse índice é bom? Esse índice é preocupante. Acima de 1,5% o índice é preocupante. Melhor do que de janeiro. Em janeiro nós registramos 6,7%, abril 3,5%, então houve uma melhora sim. Mas o ideal é que esse índice esteja sempre abaixo de 1% ou até 1%, para que a gente tenha aí um risco reduzido de transmissão de doença. Pode ser que dentro desses números tenham pessoas que não aceitam que os agentes entram em casa ou não estão fazendo a sua parte. Tem uma multa, alguma coisa para essa pessoa? Em casos de recusa, a gente autua o morador por recusar a entrada do agente. E em casos, por exemplo, onde o agente vai, verifica a presença de focos, notifica para que seja solucionado o problema. E em 5 dias, quando ele faz o retorno, não há a solução, ele pode ser multado em até R$ 800. Daí a importância da conscientização e mudança de hábito da população. Exatamente. 80% dos criadores estão dentro das residências. Por mais que o poder público faça, por mais que o poder público invista em equipamentos, em pessoal, aquela vistoria diária que o morador tem que fazer na sua casa é fundamental para o sucesso do combate à dengue. Então isso é dengue, zika, chikungunya, o combate ao mosquito. Então isso é a mensagem que a gente quer que sempre fique. Por mais que o poder público faça, ele sempre vai depender do morador e das atitudes do morador para controlar o Aedes aegypti. José Antônio, muito obrigada pelas informações. E nós esperamos também que a população se conscientize e também mude a sua atitude. De Taubaté, Thais Olovick para o Repórter Setorial. De Taubaté, Thais Olovick para o Repórter Setorial.